Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, tô aqui com algumas das minhas menininhas reborn. Vou tentar gravar um vídeo pra vocês, porque eu recebo muitas mensagens, vocês me perguntando qual o tamanho delas, qual o tamanho de sapatinho, qual o tamanho de roupinha. Então, vou atender o pedido de vocês, em especial da minha amiga P, que ontem falou pra mim, faz um vídeo falando qual o tamanho delas e tal. Então, vou fazer, gente, e vou falar pra vocês, tá bom o tamanho de roupinha e de sapatinho que eu compro. Bom, vamos começar pela Nicole. A claridade, gente, não tá muito boa, porque tá vindo aí um furacão e o dia hoje tá só chuva, tá nublado. Até por isso eu resolvi fazer esse vídeo, porque um vídeo, assim, mais de rotina ia ficar um pouco escuro, eu acho que não ia ficar legal. Então, vamos lá. Essa daqui é a Nicole, ela é do kit Emília, ela tem em torno, assim, de 95 centímetros, e eu costumo comprar roupinhas pra ela, número de dois a um ano e meio. Ela é magrinha, né? Eu acho ela uma riqueza, assim, por ser magrinha, tem a perninha inteira, né? Super legal esse kit. E eu costumo comprar pra ela sapatinho, no Brasil é número 20, aqui é número 4. Então, são essas as medidas que eu uso de roupinha e de sapato pra ela. Essa daqui é a Priscilinha. Pra quem não conhece, tá chegando agora aqui no canal, eu já peço pra você se inscreva e deixa o like, tá bom, gente? E pra quem ainda não viu o vídeo com elas, vai assistir, porque é super legal. Eu coloco voz, a voz delas. É a minha própria voz, então, eu acho que fica muito legal. Vai assistir os vídeos que você vai se encantar. Então, essa daqui é a Priscilinha, ela é do kit Beth. Ela é um pouquinho menor que a Nicole, tá vendo, gente? Ela tem quase o tamanho da Catarina, mas já já a gente chega lá. E eu costumo comprar pra ela número 1 também de roupinha. Então, ela, a Nicole, todas essas aqui, eu uso quase todas o mesmo número, porque dá pra todas. Mas, essas duas aqui, eu prefiro comprar um outro número, já já vou contar pra vocês. Então, para a Priscilinha, eu uso o sapatinho número 16. Aqui nos Estados Unidos, eu não sei, porque eu ainda não comprei. E a roupinha de 8 meses a 1 ano. É o que eu costumo usar pra elas, kit Beth, tá bom? Essa daqui é a Catarina. Ela é do kit Liam. E ela usa roupinhas também de 1 ano, de 8 meses a 1 ano. Ela dá pra usar as duas juntas, a mesma roupinha. Então, eu gosto dessa turminha aqui, porque dá pra usar todo mundo a mesma roupa, né? E o sapatinho dela é número 16. E essa daqui é a Carolzinha. Eu gosto de usar nela roupinha de 8 meses. Às vezes, eu compro de 1 ano também, depende da modelagem. E o sapatinho dela é 18 ou 19. É o número que eu gosto pra ela. Bom, ela tem quase que o mesmo tamanho da kit Med, que é a minha Beatriz. Gente, olha como ela é linda! Olha o cabelinho! Essa carinha é muito linda, né? Ela é um pouquinho menor, mas assim, o jeito que ela tá sentada, parece que são as duas do mesmo tamanho. Mas ela é um pouquinho menor que a Carolzinha. Então, a Carol que titiga, roupinha 8 meses, sapatinho 18 ou 19. Essa daqui é o kit Med. Ela usa também roupinhas de 8 meses, que eu gosto mais. E o pezinho dela já é pequenininho. Dá pra usar o 15 e 16. Olha que perninhas fofas, gente! Então, essas aqui são as medidas dessas bebezinhas. Agora, gente, eu vou mudar, vou tirar elas daqui e vou trazer os bebezinhos menores, pra gente ver o tamanho de roupinha e o tamanho deles, tá bom? Enquanto isso, eu vou mostrar pra vocês o clima lá fora, gente. Como tá nublado, escuro, e já já eu mostro. Olha, gente, como tá o clima bem nublado, né? Então, toda hora chove. Agora parou um pouquinho, mas toda hora chove, escurece, começa um ventinho, para. Então, vai ser assim até que o furacão passe, né? Se Deus quiser, não vai acontecer nada e a gente vai estar protegido. Pronto. Vamos continuar lá vendo os bebezinhos? Pronto, gente, já peguei os meus bebezinhos e vamos falar um pouquinho de cada um deles, tá? Esse daqui é o Miguel. O Miguel, ele é do Kit Jack e ele tem, gente, mais ou menos 45 centímetros, tá? Eu costumo usar nele roupinha tamanho P, porque eu gosto assim, ó. O RN serve também, mas fica um pouco apertadinho e eu não gosto. Eu gosto de roupinha que fique mais larguinha, mais confortável, porque eu gosto, gente, de prezar pelo realismo, né? Então, você não vai colocar num bebê real uma roupa apertada, né? Eu não gosto de usar sapatinho, essas coisas, porque eu acho que, né? Meu filho, quando era pequeno, não usava nada que não fosse confortável. Então, eu faço o mesmo com os meus bebês reborns. Eu não gosto daquelas roupinhas de gravatinha, aquelas coisas mais, assim, sociais, né? Porque eu acho que a criança não fica confortável com esse tipo de roupa, né? E também no sapatinho, que eu gosto de usar mais meia e sapatinho de crochê, porque eu acho que fica mais fofo. Eu tenho sapatinho, até eu separei aqui, ó. Ele tava com esse sapatinho no último vídeo, né? Um tênizinho. Eu tinha muita coisa, mas quando eu vim pra cá, eu deixei tudo pra trás e agora que eu tô comprando de novo. Mas eu tenho sapatinho pra eles, tenho pras menininhas também, olha que fofinho. Esse daqui, ó, número 13. Então, no Brasil, eles usam o número 13 ou o número 1, que são os menores sapatinhos que tem, né? Às vezes, você pode achar um sapatinho menor que esse, mas é bem difícil. Pelo menos, quando eu procurava, eu não achava, né? Quando eu vou sair, que eu vou em algum encontro, ou que eu vou levar pra passear, às vezes, eu coloco sapatinho desse tipo, mas é bem raro, viu, gente? Então, ó, esse aqui é o Miguel Kitty Jack, ele usa tamanho P. Essa daqui é a Sabrininha, ela é do Kitty Grayson, e ela usa também tamanho P. Eu gosto de roupinha P pra ela. E a mesma coisa com o sapatinho, tá, gente? Número 13 ou número 1, mas tô sempre usando meinha e sapatinho de crochê. Essa daqui é a Fernandinha, ela é um pouquinho menor. Ó, o Miguel, ele deve ter 45 centímetros, ela deve ter uns 43, e a Fernandinha deve ter uns 41, 40, gente. Ela é pouca coisa, menor. É porque, assim, como as perninhas são dobradinhas, então, assim, a diferença é muito pouca, né? Mas eu gosto de colocar roupinha nela, tamanho... Olha que linda essa roupinha, gente! Eu uso nela também o tamanho P, porque eu acho que fica muito bom, não fica apertado. E sapatinho também a mesma coisa, e ela é do Kitty Killing, tá? Aqui eu tenho os meus gêmeos, que são os menores que eu tenho. Roupinha pra eles eu gosto de recém-nascido. O P fica muito grande, ó, ela tá com uma roupinha P, mas fica muito grande, tá vendo? Então, a gente dá uma disfarçada, sim, mas é bom pra eles mesmo, é o tamanho RN. Ele tá com RN, ó, como é que fica melhorzinho, né? Fica larguinho, fica fofinho, e não fica feio. Então, pra eles, tem que ser tamanho RN, que é o melhor. Agora, no pezinho, só meinha e sapatinho de crochê, porque o pezinho deles é bem pequenininho, com relação ao pezinho dos outros bebês, né? Então, sapatinho pra eles, até dá pra colocar, mas fica muito grande, e eu não gosto. E, o que mais? Ah, ia falar que o kit deles é Twin A e Twin B, e ela chama Luna, e ele chama Luca. Eu adoro, gente, eu me surpreendi muito com esse kit. É um kit que é bem antiguinho, mas é muito fofo, muito cheio de detalhes. Quando você tá mexendo com eles, realmente parece que você tá mexendo com bebezinhos prematuros, recém-nascidos. Ela, então, é uma graça, porque dá pra colocar a chupetinha sem precisar colocar imã, e, além de tudo, gente, ela ainda coloca o dedinho na boca. Então, quem é aqui do meu canal, sabe, né, que ela faz esse tipo de coisa, então, eu tô fazendo pra quem não conhece o kit. Então, tem a gente que coloca assim, tem que saber colocar, gente, porque senão sai. Mas, ó, olha que fofura que fica ela chupando o dedinho, né? Então, são esses, gente. Ficou faltando mostrar só o Juninho, mas eu vou botar uma foto dele aí, pra quem não conhece, conhecer. E a Amanda, gente, só esses dois. Então, eu tenho, em total, 12 bebês reborns. E, no final do ano, tá pra chegar mais uma, mas, assim, na verdade, eu ainda não me decidi pelo kit. Então, eu tô negociando ainda com a Fernanda, que é quem vai fazer o bebezinho pra mim. Vamos ver o que vai chegar. Se vai realmente ser uma menininha, ou se vai ser um bebezinho, porque eu já tô querendo mudar de ideia, gente. Mas, é isso, ó. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, por favor. Hoje eu ia gravar com a Nicole, mas, realmente, não dava, gente. O clima tá muito ruim, muito escuro, e eu queria fazer um vídeo na sala, e fazer um pouquinho no jardim, mas, hoje, realmente, não dava. Então, como a minha cabeça tava pra gravar com a Nicole, esse vídeo aqui foi o melhor que eu pude fazer. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau! Não esquece do like, tá, gente? Tchau! 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 Tchau!